Infelizmente uma perda muito grande, não só para o Brasil, não, para o mundo inteiro. Tratando-se de uma pessoa que participou de uma Copa do Mundo, qual o nosso país, foi bem sucedido ele como capitão da esquadra, como dizem os portugueses, então está de luta o mundo inteiro. É uma perda muito grande. O Carlinho era uma pessoa muito tranquila, aceitava as opiniões, ele era o capitão, mas ele conversava com todo mundo, ele não se, como é que se diz, nós no caso ali éramos soldados, mas ele também se igualava com a Renzo, não como capitão. Por isso que ele é um cara que, infelizmente, Deus que eu tenho, que o leve para o reino da glória, é uma perda muito grande, como já repetiu, para o mundo inteiro. É um momento de muita tristeza, acho que é uma perda irreparável. Carlos Alberto foi uma referência não só para nós brasileiros, mas eu acho que para toda amante do futebol no mundo, pelo que ele representou, defendendo a seleção brasileira, todos os clubes que ele atuou como atleta, como treinador. Então, assim, quem teve a oportunidade de conhecer o Carlos Alberto mais de perto, seja trabalhando ou como amigo, está sentindo muito esse momento. Infelizmente, ele nos deixou, mas eu tenho certeza que nós vamos guardar todo o ensinamento dele, toda a convivência que nós tivemos com ele com muito carinho, porque foi um ser humano sensacional, espetacular, e um grande exemplo dentro do esporte, dentro do futebol para todos nós. Vai fazer muita falta para o futebol. Eu acho que falar dele como jogador até é desnecessário, um cara que foi campeão pelos clubes que passou, campeão pela seleção, jogou fora do país, inclusive num projeto que foi super importante nos Estados Unidos, no Cosmos. Então, eu acho que ele honrou muito a carreira e a profissão do jogador de futebol profissional. Vai fazer muita falta, deu sua contribuição também como treinador, como dirigente e também como comentarista. Eu acho que ele realmente deixa, assim, uma grande lição, né? E acho que é uma pessoa que, com certeza, serve de exemplo para todos. Olha, eu só trago coisas boas, né? Tive o prazer de trabalhar com ele no Flamengo, ele foi meu treinador. E passou muita coisa boa para a gente, né? É uma pessoa que, como jogador, eu não tive o privilégio de vê-lo jogar, porque eu era muito novo, mas foi um dos melhores, né? Como dizem aí. Como treinador também, ganhou vários títulos e como pessoa nem se fala, né? Então, eu não podia de vir aqui, deixar o meu abraço à família, meus sentimentos e dar um abraço também no Alexandre Torres, que a gente jogou junto. Então, vai deixar muitas saudades, deixou muitos ensinamentos e, para mim, vai fazer uma falta grandiosa. O Carlos Alberto foi uma referência de atleta, de homem, e como capitão, por onde passou, e principalmente dentro de uma seleção, onde só tinha craques, jogadores com nome, com perfil de grande liderança. Mas ele sempre foi esse capitão, e aí fica, para todos nós, a lembrança, não só do capitão como jogador, mas do homem também, que foi excepcional. Exemplo dos filhos, o Torres está aí, uma referência, um caráter excepcional. Eu acho que é isso que fica, para todos nós, foi cedo, mas cumpriu uma etapa aqui na terra, e acho que o que fica de legado é isso. Um grande homem, um grande jogador, mas, acima de tudo, o caráter, uma pessoa excepcional, por onde passou. Então, meus respeitos a toda a família, a ele, e deixei aí para o Torres um forte abraço, que é o mínimo que a gente pode estar fazendo, e desejando forças para todos. Carlão, sensacional, só boas imagens, boas recordações. Lembro de muitas, primeiro que sempre foi meu ídolo, como jogador, como pessoa. Moleque, Copa de 70, recebendo a seleção brasileira, na Princesa Isabel, lá no Leme, onde a seleção chegou, com a taça Júlio Rimeira, e eu estava lá esperando, moleque, Copacabana, Princesa Isabel, e desde dali tive sempre uma relação muito íntima com a seleção, com eles. Tive a grande oportunidade de jogar com o Carlos Alberto em 76, na máquina Tricolor, em 77 também. Ele de zagueiro central, eu de quase zagueiro, e o moleque ainda, ele já veterano. Lógico que aprendi muito, a minha evolução no futebol também se deve muito de estar jogando do lado dele. Infelizmente, perdemos primeiro um parceiraço, um capitão, um ser humano sensacional. Mas a vida, infelizmente, é isso, né? Isso fica agora as recordações, bem recentes ainda, as coisas estão aparecendo. A gente vê a importância dessa pessoa, desse jogador, ex-jogador, desse capitão, no mundo inteiro, pela repercussão que está tendo, isso certamente nos emociona e nos enche de orgulho de ter um jogador com essa representatividade aqui no Brasil. Na verdade, a gente lamenta muito a perda de um grande personagem do futebol brasileiro. Acho que um jogador que talvez tenha o melhor personificado título de capitão vai ficar gravado na nossa memória para sempre, meus sentimentos das famílias e os seus amigos também. É um ícone do futebol, não só brasileiro, mas é um ícone do futebol mundial. Eu acho que é um atleta que até hoje o mundo reverencia, apesar de já ter parado de jogar futebol há muito tempo. E o esporte, o futebol, perde um grande ídolo. E o que eu posso dizer é que especificamente era meu amigo de verdade. E não tenho nada a dizer, apenas a sentir. Uma perda, lamentável. Lamentável é uma perda, era amigo mesmo. O capita, né, era como nós o chamávamos. Sem dúvida nenhuma, uma referência, né, não só para todos nós que somos um pouco mais jovens da geração deles, mas para todo mundo que gosta, que ama futebol, acho que a maneira com que ele revolucionou o futebol, a maneira com que ele jogava, a maneira com que ele se empenhava dentro de campo, acho que isso vai ficar marcado para o resto da vida. Acho que é justo estar aqui hoje e prestar essa simples homenagem a quem foi um dos nossos maiores ídolos. É um privilégio, né, de fazer o mesmo gesto, o mesmo movimento que o Carlos Alberto fez em 1970. Claro que nós conversamos em relação a isso, nós fazíamos muitos eventos juntos, então sempre surgia a maneira com que ele levantava a taça, a maneira com que eu levantava a taça. Então a gente sempre costumava comparar uma maneira e outra, era sempre muito bacana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.